A cultura do açaí, a criação de gado de corte, de leite e os produtos à base de macaxeira ou mandioca, como é conhecida em algumas partes do país, estão entre as principais produções do sudeste do Pará. Muitas das famílias da região viviam há décadas sem um documento que comprovasse a posse da terra onde moram e produzem. Nesta quinta-feira, mais de 30 mil famílias do sudeste do Pará receberam títulos provisórios e definitivos de propriedade. A iniciativa fez parte da maior entrega de documentos realizada pela campanha Abril Verde e Amarelo do governo federal, como explicou o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho. A meta estabelecida para esse mês era entregarmos ao longo do mês de abril, do Abril Verde e Amarelo, 50 mil documentos. Só aqui nós estamos entregando 30 mil. E o INCRA, hoje, em 15 outros estados da federação, nós estamos entregando mais 52 mil documentos hoje. A produtora rural Antônia Francisca dos Reis e o marido estão entre os beneficiados dessa etapa. O casal vive há mais de 20 anos na propriedade e convivia com a insegurança e o medo do despejo e dos conflitos rurais com fazendeiros da região. Agora, com o título da terra, Antônia conta que vai poder continuar produzindo alimentos com mais segurança. De ter onde eu criar os meus bichos, ter onde eu plantar o meu feijão, o meu arroz, minhas verduras, a minha macaxeira. Os títulos de propriedade rural foram entregues na manhã desta quinta-feira, em um ato na cidade de Paragominas, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É um documento que faz com que ele se sinta, na prática, dono daquele pedaço de terra. Quando se entrega um pedaço de papel para eles, um título, nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Mais do que isso, o governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Isso é quase que uma carta de euforia. Com a entrega desta quinta-feira no Pará, o número de propriedades rurais regularizadas no país desde 2019 passa de 345 mil. A titulação garante aos beneficiários acesso às políticas públicas da agricultura familiar. Passa a ter acesso a crédito rural, assistência técnica, elimina intermediários e ganha independência e liberdade para o desenvolvimento de atividades produtivas. De Paragominas, no Pará, Daniel Ito.